Eu cheguei na IBAB quando eu era praticamente criança ainda e desde então a IBAB virou uma segunda casa para mim. Na verdade, eu era o primeiro grupo dos QAs, não tinha QAs ainda. Eu fiz 10 anos e subi para os adolescentes. Aí começaram a ver que era uma diferença muito grande de idade. Os líderes chegaram na época para a gente e pediram para a gente criar um nome e o grupo inteiro conseguiu chegar nos QAs. Eu não faço adolescência. Eu cresci aqui, aqui eu fiz amigos e a IBAB se tornou muitas vezes o cuidado de Deus comigo. Aqui eu vivi muitas coisas, muitas experiências e hoje trabalhando nos QAs eu posso ver como eu era e ver eles também se tornando adultos, crescendo, fazendo amigos. Isso para mim tem sido muito especial porque eu vivi aquilo e eu sei como foi importante para mim.